Um veículo celta que trafegava pela rua Santos bateu em um Ford Ka que subia a rua Benjamim Constant no final da tarde desta terça-feira no centro de Londrina. Por causa da chuva, o trânsito ficou complicado no local. A passageira do celta sofreu ferimentos leves. Renato Oliveira para o Tarobá News.